A comunicação social é estratégica, é importante para o governo federal divulgar as atividades, divulgar a implementação da política pública e é isso que a empresa brasileira de comunicação, EBC, tem feito em benefício da sociedade brasileira. É a voz do Brasil, são as cadeias de rádio, são as redes nacionais e é por isso que nós defendemos que ela continue dando a sua contribuição. Nós somos contra a sua extinção, nós somos contra a privatização, porque a EBC é um patrimônio estratégico do Brasil. Legenda Adriana Zanotto